Fala galera do canal, estou aqui mais uma vez, deixa o like, você arrotou pai? Ele arrotou pai. Acabei de almoçar, fui pegar aqui no telefone. Posso arrotar também? Lógico. Aí já era empatar, empate. Galera, tem mais ou menos aí quantos anos que a última entrevista é a primeira que nós tínhamos feito? Uns oito, não tem? Uns oito anos? É, estamos ficando velhos. Nós evoluiu de alguma forma ou não? Eu acho, pô. Acho que sim, né? Acho que espiritualmente, principalmente. Você lembra de alguma frase que você disse pra mim naquela entrevista que nós fizemos há oito anos atrás ou não? Alguma frase? Sei lá, na real acho que não desisti dos nossos sonhos, tá ligado? Foi isso que eu me disse. E você tá aí, colhendo aí. Galera, eu vou passar um trechinho aí da entrevista que eu fiz com o Gria. Eu tava com o DJ Mix, mandar um abraço pra esse moleque fenômeno também. É assim que você fala, né? Fenômeno. Fenômeno. Moleque é um fenômeno. Fenômeno. Então beleza, cara. Vamos mostrar aí o carro do Mixer. Uma música, né? Ele cantando uma música aqui. Qual a música que tu quer aí, o Mixer? Sim. Qual a música aí? Porra, moleque. Acho que é o Zorro do Asfalto mesmo. Ah, massa. Demorou. E aí, boy? O Zorro do Asfalto tá vestido de playboy. As donas da cidade tudo quer colar com nós. Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração. Dinheiro na carteira, carro baixo e os rodão. Segura, né? Vamos ver essa parada aí. Solta aí o vídeo. Valeu. É nóis. E já tinha muito tempo que eu queria me trombar com o Rinha novamente, mas como ele tem agenda e eu tô em outro lugar. E o Eduardo também, que tava tentando também dar uma força pra nós se encontrar e não tava conseguindo, né, mano? Mas deu certo. Mas deu certo. Deus me parou esse encontro aí hoje. E eu só tenho a dizer que uma parte da minha vida ter melhorado foi você, pai. Obrigado, mano. Eu queria fazer essa entrevista e queria registrar já tem muito tempo. Obrigado, moço. Falar de coração. Quando eu fiz a entrevista com o Gria há oito anos atrás, velho. Cara, eu vou falar uma parada, velho. Foi foda. Tipo, eu corri muito atrás disso aqui que eu vivo hoje, tá ligado? Não, só chorando pra caralho também, olha aí como é que o meu olho fica também. Você é louca, velho. Ah, era. Já deu certo e aqui pra frente é só progresso. É foda, mano. Falar porque a gente lembra como era a nossa vida, como é hoje, né, mano? Correria. E eu só tenho a agradecer a esse cara aqui pela pessoa que ele é, né? Independente de artista, independente do que ele conquistou, a pessoa via, mano, é sem palavras. Mas vamos voltar à entrevista porque... Se recomponha. Se recomponha. Moleque pureza, pô. Mano. Só solta aqui. Lúbia! 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 Até posso morrer tentando. É várias fitas, se eu contar ninguém acredita. Dá palmas. É o palmo dele, que vou dar soltar. É o palmo dele, só por causa dela. Quando eu fiz a entrevista com o Eduardo Bastes, ele me contou algumas situações difíceis que vocês passaram. Até num caso que foi lá em Manaus, que vocês não tinham nem passagem pra voltar. Como é que foi isso aí mesmo, essa história mesmo? Porque o Eduardo, ele contou mais ou menos. Vocês comeram miojo? Foi isso mesmo no chuveiro? Foi. Não, não sei se esquentaram miojo no chuveiro. Pra chuveiro ele complica pra comer. A gente foi fazer esse show lá. Acho que se não me engano, o cachorro era de 250 ou 400 reais e o contratante sumiu. A gente ficou se cuidando na casa de um fã, tá ligado? E aí, porra, minha mãe não tinha condição, né? A gente tinha até vergonha de ligar pra mãe do Eduardo e pra minha mãe, porque minha mãe tinha um cartãozinho da... Eu me lembro até hoje da C&A que tinha escrito C&A, só que passava em todo lugar. Só que o limite não dava pra ela pagar a passagem pra gente voltar. Então a gente ficou lá até dar tudo certo. E aí eu me lembro que eu fui no carro lá e peguei, tinha dois reais, dois e cinquenta de moeda, eu peguei aqueles dois reais, perguntei um dia que era o mercado mais próximo, comprei dois miojos e esquentei só água quente. Quando começou a fumar sal, tava aqui o miojo e falei, tá louco, vim pra cá pra passar fome não, tá ligado? A gente já é um vencedor de estar aqui, agora vim pra cá pra passar fome, a gente aprendeu vários bagulho que, tipo, ajudou a gente lá. E é o que eu falo, é necessário, não tem como, é necessário a gente passar por várias fitas, tá ligado? Hoje, graças a Deus, minha mãe tá bem, mas hoje em dia também tem um problema, pô. O problema nunca vai acabar, tá ligado? Quando, tipo assim, quando tu parar de se preocupar com as tuas finanças, tu vai começar a se preocupar com os teus filhos. Quando tu parar de se preocupar com os teus filhos, tu vai se preocupar com os teus netos. Quando tu parar de se preocupar com os teus netos, tu vai se preocupar com a tua saúde, pô. Então a vida é problema, o que muda é a forma da gente aprender a fazer a resolução desse problema. Então eu sou muito grato, tipo, a todo o calo, a toda a cicatriz que esse mundo me marcou, tá ligado? Sou agradecido, né? E procresia, né? Até pelos não que eu tomei na minha cara. Porque, pô, se eu tivesse tomado sim o tempo todo, né? Pô, ia ser um moleque totalmente diferente do que eu sou hoje. Seria muito fácil pra ser verdade. Pô, é igual minha filha, teu filho, tem que aprender a escutar um não também. Lógico que, pô, hoje em dia a gente estraga mais nossos moleques, né? Esse é o erro que a gente comete. A gente estraga muito. Eu e minha filha, né? Tem hora que eu fui brigar com ela esses dias, eu chorei mais que ela. Então, é... A gente tem que preparar nossos filhos, né, mano? Porque esse mundo aqui, ele é cruel. Do portão pra fora lá, é só traição, né, mano? É luta, tá ligado? É porque, tipo, tu tem um talento que é muito foda. Antigamente, o pessoal falava pra mim, né... Hungria, vem cantar aqui. Porra, eu te admiro demais, tu é muito talentoso. Falei, mas é tanto, os caras mais não queriam pagar. Mas, porra, eu vivia daquilo, é igual teu trampo. Não adianta eu falar, Flavinho, tu é mó talentoso, vem pra cá, mas tem que ser de graça, porque a gente admira muito. Enfim, admirar é uma parada. Mas, tipo assim, chega no mercado e fala bem assim, a conta deu tanto. Tu fala pra mulher do cacho, não é que eu sou muito talentoso. Ela vai falar pra tu, foda-se, eu quero meu dinheiro. É igual teu trabalho. E os mano, mano, que apostam em você, tá ligado? Que quer te chamar pra uma parada, quer me chamar pra mim estar lá, eles têm que regar nossos sonhos também. É, porque a gente vive é disso, a gente fez o corre pra isso, né? Lógico, mano, todo mundo tem sonho, mano. É igual, até papo de igreja também, tá ligado? Vai entrar treinando um assunto aqui que é muito louco isso aí também. Até levantando a bandeira pra eles. Eu conheço uma galera que é do gospel. Mano, o pessoal fala bem assim, vem tocar aqui na igreja. Porra, tem que tocar na igreja sim. Mas aquela pessoa, ela tem um sonho também dela. Que ela precisa receber por aquilo, tá ligado? Ela tem, tipo, ela tem as contas dela. Eu até, para, teve um dia que eu tava em outra situação no rolê lá. Teve um mano lá no meio do culto lá. É, em outro ministério que eu tava lá. E falou, tipo, falaram bem assim, mano. É, pastor, pá, hoje eu tô bem assim. Comer conta, meus filhos tão sem comer. Tipo, a conta de luz de casa tá atrasada. O cara lá, mó triste. Aí o mano me solta. Pera aí que eu vou morar por você. Não é que eu vou morar por você, irmão. Vamos fazer a vaquinha todo mundo e vamos pagar a conta dele? Vamos fazer a compra dele? Vamos pagar a luz dele? Orar? Toda hora tem que orar, tá ligado? Tô querendo entrar na situação por quê? Mano, as pessoas têm que começar a regar o sonho de vocês, pai. Não tem jeito, tá ligado? Deu chegar ali, porra. Então, a compra deu tanto. É que eu sou um hongria. A mulher vai olhar pra mim aí, que tá hongria. Eu quero dinheiro. Eu tenho um sonho também pra realizar. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa de regar o sonho. E, cara, um sonho vem de uma persistência. O hongria eu acompanho ele desde novinho, cara. Bens materiais e aí foi. E CDzinho ele entregando nos eventos, não era? É, verdade. O CDzinho era no papel? Era, era. Você me entregou um. Eu tenho até lá em casa autografado. Que dá hora, pô. Eu tenho ele guardado lá. E ele entregava CDzinho de mão em mão. Aqui é o meu trampo, curte o meu trampo. E hoje, mano, tipo assim, hoje é tudo digital, né? Então, hoje não se vende mais CD. Então, hoje é show, é mídias sociais, né? Que dão a grana aqui. E isso, ele mudou a vida da família. Não só a sua, mano. Lógico. Hoje você se tornou o capitão da família em questão de... Não, é a mamãe, né? Digamos assim. Ela é a rainha. Mas eu digo assim, de cuidado, assim, da família se tornou você o responsável. Lógico, lógico. E pra mim, tipo, é uma honra. E trazer o alimento, né? Que eu digo. Nenhum momento eu chego aqui e falo que eu sou o cara, não. Então, pra mim, é só de estar isso aqui, pai. Na verdade, já estou... Eles estando feliz ou você está... É, já era. Você está feliz. É tipo, é o meu pai, rapaz. Tipo, tu tem as paradas só, tá ligado? Porra, eu vou na minha quebrada lá. Não se dental, então, com os mandatos da Simbaia, os mandatos da Simbaia. Porra, tem os moleque que eu amo muito. E, porra, não é... Tipo, é um bagulho que isso é pessoal, meu. Não sei se todo mundo pensa assim, mas é esse meu ponto de vista. Moleque, não tem como eu ficar feliz de eu ter uma casa com o piscino e meus amigos lá, tipo, faltando água na caixa d'água, tá ligado? Pra mim, mano... E Deus sabe isso no meu coração. Pra mim, eu quero ligar pra todo mundo no grupo do WhatsApp e falar bem assim, irmão, hoje vai ser na piscina de quem, tá ligado? Não adianta, tipo, eu quero uma Porsche sozinha aqui de casa. Tem uma Porsche. Porra, é da hora ter uma Porsche, mas acho que ia ser bem mais da hora se todo meu ciclo de amigos, tá ligado? Tivesse um igual, tá ligado? Uma de cada cor. Então, vamos fazer um arco-íris de Porsche hoje. Vamos pro quê? Flabinho aí, Clebinho aí, tá ligado? Os bagulhos sozinhos é ruim, pai, tá ligado? Então, pra mim, o crescimento, nessa maneira de todo mundo crescer junto, eu acho absurdo, sacou? E Deus sabe disso aí que eu tô falando. Quanto a minha mãe, é foda pra caralho fazer isso por ela, porque eu acho que se não fosse ela e o amor que eu sinto por ela, Deus talvez não teria me abençoado. Isso também Deus já falou comigo. Pô, Deus, eu tô te abençoando pelo amor que você tem nessa pretinha aí. E aí tudo aconteceu na minha vida através de uma oração que fizeram e Deus falou isso aí. Obrigado, falou. Eu sou o Prato, teu nome nessa terra e pelo amor que você tem na vida dessa preta aí. Uma pergunta que eu fiz pro Leandro Hungria, que não assistiu a entrevista, vou deixar na descrição também, moleque foda. DJ, né, mano? Sim. Tem o maior apoio também do irmão, que eu vejo aí a correria dos dois, a união. E eu perguntei a ele o seguinte, que eu vejo você soltando uns vídeos com a tua mãe, mano. Aham. Ela é braba daquele jeito mesmo, se pisar, o pé no chão não vai? Ela é pior, padre. Já teve resenha aqui dela mandar todo mundo embora de casa, expulsar, eu me sinto com 15 anos, acredito. Sou eu, Gustavo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O barulho aí, você vai me receber com um toque na mão, rapaz? Do nada. Deu barulho demais, quatro horas da manhã. Isso, né, seus amigos, vai embora toda a mão dela. Ela fica doida. Ela é braba, mas é um coração gigantesco. Ela é paraense, braba. Levantou, se não fosse ela, você não vai aqui, rapaz. Sem dúvida nenhuma. Da hora. Se não fosse a... O negócio não estava gato, não. Ela podia ter me engolido. Vocês consideram... Pois é. Vocês se consideram um cara gato, bonito? Está doido, pai. Considera? Está maluco. Está maluco. Mas você é mais bonito antes, quando nós fizemos a entrevista, ou é mais bonito agora? Agora, né, padrinho? É igual o Pokémon, evoluindo, só evoluindo. Uma loja de roupa, na última entrevista, ainda está... Qual era a marca mesmo? Não, era a do Hungria mesmo, a marca que você tinha lançado. Eu tenho uma loja para o meu fã clube, tá ligado? Você tem uma loja? Isso, isso. Uma loja especialmente dedicada para os meus fãs. Então, são roupas mais dedicadas, tipo, a Hungria, a frase de busca, essa coisa. Pô, que da hora, velho. Da hora. Eu cheguei a usar uma camisa sua, cara. Você me deu uma, você não lembra? Eu lembro, pai. Estou feliz com a tua conquista aí. Valeu. Estou te acompanhando lá. Tu falou da tua casa lá, já tinha acompanhando lá você. No quintal lá chorando e é só o começo do Olinda História. Toda vez que alguém fala para mim, está estourado. Eu falo, não, é só o começo do Olinda História. É isso aí. E aí o negócio, mano, é... Igual você estava... Nós estávamos trocando isso de andar com pessoas positivas, mano. Que, tipo, eu vou te falar. Odeio, pai. Tipo, eu estou na situação, eu falo, vou comprar um avião de ouro puro. Eu bicho, não, não tem como comprar. Falei, mano, porra, tem que abraçar e falar, tu vai ter quatro, porra. Tem que andar com pessoas assim. Eu me lembro, quando era moleque, eu estava no carro com meu pai. Um dia eu falei, pai, quero que tenha um carro daqui. É isso que eu ia perguntar agora. Meu pai falou, você vai ter dez. E aquele bagulho nunca saiu do meu coração, mano. E, tipo, tudo que eu converso com Deus, está ligado, Ele promove para mim. E quantos carros você tem hoje? Quantos carros? Quantos? Aí, é... F-250. F-250. Você ganhou de presente, é? Foi. O Fusca. O Fusca cinza. É. Sim. A Mercedes. Mercedes. Porsche Azul. A Branca, a Porsche, a Macerati, a Vogue. Então são? Agora eu peguei a conta. São sete, seis. Espera. Pronto, agora vai. É... F-250 é Fusca. Macerati, Camaro, Mercedes, Porsche e Vogue. Sete. Sete. Né? Fora os outros que já teve. É. Ou foram mais de dez. Foram mais de dez. Profetizou. Lógico, pai. Nas letras da música dele, mano, do passado, ele falava. Que ia andar de nave, que ia morar na beira do lago. Não é, mano? As músicas dele tudo. E concretizou, pai? Lógico, pai. Tudo. E aí, tu bota fé que eu vou te falar uma parada. Tudo que a gente fala muito tem poder, mano. Tudo, tá ligado? E toda vez que eu escrevia a música, quem escutava a música e não conhecia a Hungria, falava, cara, esse moleque tem vários carros. Só que eu não tinha nenhum. Não, na época o músico te ajudou na época do dos clipes. É, o músico, pai. O músico me ajudou. Então isso é muito doido, porque eu falava com tão empoderamento, tá ligado? Que o bagulho começou a estar na realidade. E eu acho que de tanto repetir aquelas músicas escutando, pô, tudo que tu fala é lançado pro universo, pô. Olha o tanto de vezes que aquela música tocou, não, só na minha casa, mas na casa dos outros e o negócio foi acontecendo. Então tudo que a gente lança pro universo é perigoso, pai. Aí eu parei de... Ah, pô, já murei pra caralho de algumas paradas de bobeira. Só que, mano, eu aprendi isso aí. Não tem como nós soltar umas besteiras pro universo, não, que ele devolve pra nós, pai. Isso aqui, tá, né? Isso aqui, o céu é um vídeo, mano. Se você fala coisas más, atrai coisas más. Se você fala coisa boa, vem coisa boa. Exatamente. Ó, eu não sei se o Eduardo Bastos tava de carrozinho, mas quantas vezes você tirou foto na frente de carro que não era seu pra fazer uma mídia? Um bocado, pai. Verdade, né? Vários e vários e vários carros, vários. Eu tenho várias brisas também. Até uns tempos atrás eu tava até com o mano, corta o meu cabelo, Josué, tá ligado? A gente tava aqui em casa, vamos dar um rolê aqui pelo lago. Eu começo, mano, tipo, eu entrar na... Eu tava na Península dos Ministros ali. Eu começo a parar o carro nas casas, que eu acho as mais bravas, e começo a tirar foto e sentar. Tem até no meu celular, vou te mostrar. Olha as fotos, né? Aí eu fico lá olhando pra foto o dia todinho, toda vez que eu tô de bobeira, olha pra foto. Imaginando, voltando à história. É muito doido. Quando eu fecho meu olho, eu consigo entrar dentro da casa, eu consigo dar um pulo na piscina, eu consigo sentir o cheiro do lugar. Juro pra tudo. Ah, de rocha. É, muito louco, mano. Consigo, tipo, não sei se a casa é daquele jeito, mas no meu pensamento eu consigo abrir a loja de relógio, pá, eu tô fechando, já começo a abrir um monte de relógio. Você já chegou a entrar, assim, numa loja de roupa top de marca e ficar com vontade de comprar e falar assim, um dia eu voltei? Você profetizava isso? Já, já, pra caralho. Loja de roupa, mas pra mim, o que era mais foda era, tipo, restaurante, tá ligado? Você era doido pra entrar no restaurante? Não é doido pra entrar não, tipo, entrar no restaurante e entrar, mas, tipo, não se preocupar com a conta, tá ligado? Gastar, comer, comer o que gosta, viver, né? Às vezes nós deixamos de comer umas paradas porque nós sabemos que o dinheiro não vai dar. Mas hoje, Hungria, consegue sentar numa mesa de restaurante e comer, pai? Não, hoje também não dá, também não. Eu peço aqui no caso. Era isso que eu ia falar. Mas você conseguiu antes de dar uma estourada violenta? Lógico, pô, lógico. Usufruir, pá. Às vezes quando eu vou, pô, pros restaurantes com a minha mãe, tá ligado? Mas aí a galera consegue fechar um restaurante pra todo lugar mais frito, né? É, exatamente, eu fico mais tranquilão, a gente já liga. Mas até a hora que eu também tô de bobeira, eu vou pro meio do povo, já era. Não, já, igual agora. Olha, galera, o que eu vou contar pra vocês aqui é verdade. Eu tava na sala, ele me cumprimentou e tal, da sala dele. Aí ele saiu com uma bicicletinha pequenininha com a filha dele, moço. Com o pneu furado. O que que você foi fazer? Foi arrumar o pneuzinho da bike dela. Ele pegou, colocou dentro do carro, foi? Foi. Aí levou pra consertar. Levei lá. Mas na hora que tu desceu, tu foi sozinho? Não, eu fui com a minha mãe, pô. Aí quando xingou lá... Mas a sua mãe desceu, tu ficou escondido dentro do carro? Não, desci com ela aí, quando xingou lá, o cara da bike já tava... Caralho, irmão, e tinha o bicho lá, pulando. Vem cá, que esse serviço você vai ter prazer de fazer. Aí já pegou a bike, pera aí, já... Tá, pô, é doido, mano. Mas o mais da hora, pai, tipo, é... É, tá ligado? É vendo, igual no olhar daquele mano que trampa lá, que tava trampando lá, arrumando o pneu lá. Tipo, é que é foda que, tipo, os caras me veem como se fossem... Mano, nós pode dar certo também, tá ligado? Esse mano é que deu certo. Nós é tipo a África no final da Copa do Mundo, mano. Referência, né, pai? Já viu? A África no final da Copa do Mundo. Nunca foi, mas imagina se um de África tivesse. Mano, é nós, pai. Até o Brasil torcer pela África, pai. É verdade, mano. Então, toda vez que eu vejo os mano das motos... Eu vi, ah, pô, me espelho em você. Ou então, os mano de São Paulo também, conheço vários do Rio, os mano que é do crime, tipo... Os caras que, tipo, mexem com outras paradas que não cabe aqui falar. Mas os caras olham pra mim, irmão, deixa eu te falar. Até a minha referência que a gente pode dar certo sem estar nesse corre, tá ligado? E, pô, tá maluco? Direto eu tô com os mano lá. Falo, mano, é o seguinte, a fita é essa. Eu vou morar, vamos aqui, todo mundo dá a mão. Que essa vida aqui é uma só. Eu vi que você tava gravando um novo clipe. E você tava, tipo, numa quebrada aqui. Quebrada é aquela lá. Esse último agora que você tava gravando. Aí tinha um monte de gente em cima, assim, ó. Vendo você lá de cima. Você lembra onde é que era? Lembro, pô. É lá em São Paulo, é... Vila... É Jabaquara lá, tá ligado? E deu tumulto, assim, ou não? Deu, pô. Mas é da hora, molecada lá. E a periferia, ela tem um respeito muito grande, pô. Tu já pensou em lançar um clipe com uma população, pai? Igual o Michael Jackson fez uma vez, que ele fez? Já, já pensei nisso pra caralho. Desce geral, vamos gravar um clipe. E aí, a preocupação aí é, como é que a gente vai falar? Consegui gravar, né? Agora faz isso. Mas eu acho que... Eu acho que eu, mas vamos fazer isso aí, prometo. Eu vou fazer um clipe, já pensei nisso aí. Nem desse ano, de alguns anos já, de gravar uma fita dessa. Vamos chegar na parte boa aqui. Carros, o Miriam, carros, tá? Modificação automotiva, essas paradas. Eu sei que você tem um F250. Hoje você não consegue andar muito nela, curtir, porque você tem na correria. E se você sai também, você é reconhecido e bum, né? Mas você tem vontade de montar outro projeto de som, alguma coisa assim, ou não? Mano, eu tenho vontade de montar carro todo dia, tu bota, tu deve ser igual. Não sei se muita gente é de ficar olhando os carros, mano. Não é bimotros, é ficar querendo montar, sacou? Mas aí eu penso em montar vários carros, pai. Eu penso em montar, tá ligado? Aquele, tem um Dodge ali que eu tava azarando, tava até falando com o Mabuia lá de São Paulo, tá ligado? Mas não era só não, era um bagulho diferente mesmo. Agora, carro de som eu tenho vontade de ter outra C5, tá ligado? C5. Que ela é uma C5 braba, sacou? Temo que ter uma Saveiro, que não tem como. Ô, tu quer uma Saveirinho também? Temo que montar meu golzinho quadrado, originalzinho, pra deixar aí. Tu tem uma música que fala de gol quadrado. Vou pegar a Ferreta e bota os dois juntos, né? Quando comprar a Ferrari tem que falar, só se jogou quadrado. E você tem vontade de pegar uma máquina dessa? Vontade você tem, mas vai chegar essa hora que eu tenho certeza. Lógico, tem, pô. E você tem alguma previsão de pegar uma máquina ou é surpresa? Padrinho, na verdade, o que acontece com a gente agora? Você já tem as máquinas, mas eu falo assim... Dá pra pegar, dá pra ir buscar. Mas caramba, a gente viaja tanto, né, velho? E a gente vai ficando mais velho, a gente vai amadurecendo, né, mano? Que é outras coisas, prioridade, né? Porra. E tipo, tá aí. Tu viu, quando chegou, tinha um carro ali no Sol. A F250, ela na casa do Osnil, o Fusco, que é meu irmão Zass, que cuida igual uma criança, que é mais dele do que mim, aquele carro. E aí a gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando muito no futuro, né, pai? Tipo, caramba, posso comprar um carro desse, mas a gente, minha menina, já falou, mas tu vai usar. É. Tá ligado? A pós tava no Sol lá, que tipo, tinha um tempo que tava aí. Agora que o Leandro arrumou lá, voltou dentro da garagem. E aí, mano, pô, quando a gente tiver uma fase que vai chegado, pô, eu quero dar uma segurada agora um ano, tá ligado? Ficar com a minha família, pra ficar tranquilaça. Aí a gente vai poder aproveitar mais. Agora não compensa pra gente, né? Sim, você tá no auge, o moleque tá explodido e tal. Pô, se antigamente a gente pegava, mas aí, igual tu falou, a idade, ela traz um bagulho pra gente que é diferente, de maturidade, de tirar um pouco o pé do acelerador, e pisar no freio, trocar uma marcha, dar uma reduzida, isso é da hora. Guilherme, vou te falar uma coisa que eu nunca falei pros meus fãs. Quando eu morava numa casa mais simples, eu tava com a S10 e tava com uma Mercedes CLA 200 que eu tinha comprado a Laranjada. Tipo assim, sabe aqueles caras que ficam falando mal? Tipo assim, pô, mano, tu tem uns carros massa, mas e aí, tua garagem? Pô, arruma essa garagem, pai. Garage feia com seus carros dentro. Eu ficava meio assim, tá ligado? Aí eu fiz uma postagem. Espera, daqui um ano, você vai ver minha garagem, pai. Fiz uma postagem, tipo assim, ó, fé, galera, não tô zoando de vocês, não. Tô agradecendo por esse comentário aqui, porque isso aqui é uma força maior pra mim. Hoje, o Gosto falou, você viu a conquista da minha casa, então, tipo assim, o que às vezes você ficava triste de alguém criticar você, pode ser um motivo pra você se levantar. Teve algum caso seu, assim, de as pessoas falarem pra você que você nunca ia conseguir, pai? Porra, direto, monstro, direto isso aí rolava pra mim. Tem vezes nós fazemos um show aqui no Itagua Park, que era nós e Nath Roots, tá ligado? E aí eu tava vindo de Capitólio, já desci, já fui pro show direto. Só que tava cansadaço, pai. Tipo, tava com a minha mãe, vamos pra casa, acabou o show, vamos. Só que eu já tinha tirado minhas fotos, porque eu tinha meu contrato lá, tem que tirar as fotos, tirar as fotos. Aí meu produtor falou, mano, tem um mano que quer tirar foto, mano. Daí abre essa sessão, que é o Coroa, tá com a esposa dele, a gente tá chorando, mas demorou. Quando ele entrou, aí ele chegou lá, meu irmão, deixa eu te falar, não quero tirar nenhuma foto com você, eu sou dono da rádio tal, eu tô aqui pra pedir desculpa aquela vez que tu foi entregar o CD, eu peguei o CD e joguei fora na tua frente, tá ligado? Pai, tá maluco? Aí me deu um abraço, nem ia nem ficar, já ficamos tomando uma, tá ligado lá? E eu acho que a vida é isso aí, mano, nós temos que ter, o dom do perdão é foda, tá ligado, pai? Nós temos que perdoar o bagulho, tá ligado? E aí isso é foda pra mim, sacou essas memórias aí, de muita gente falar. Eu vi que seu olho agora, você tá com o óculos, mas seu olho encheu de água, pai. Esse bagulho é foda. Mas, mano, quanto a essa palavra aí, essa aí foi poeira, teve vários que foram pior, tá ligado? E, na real, isso aqui, por isso que eu gosto de falar, que Deus, a gente fala, eu juro, eu juro nada, Deus é prova, tudo que eu falo assim, Deus é prova. No meu coração, mano, eu tomei vários atrasos também da vida, não tenho mágoa de ninguém, irmão, sacou? Minha vida é isso aqui, tá ligado? E é difícil, pai, tu vencer na vida sem atrasar ninguém, tá ligado? É vários bagulho que eu vejo. Caramba, o mano tá grande, mas deixa eu ver qual foi o fundamento dele. Ah, bicho, atrasou alguém lá atrás, ou então fez isso. E minha vida, eu sou uma orgulhosa, tu fala isso com a minha irmã direto, que, tipo, é... mas venceu sem atrasar ninguém, tá ligado? Então, meu irmão, vai pra política? Vai, pai. Vai lá, tá ligado? Representa. Mas você até pode botar, mas já troquei ideia com ele na mesa de jantar lá, na reunião da família. Se der, irmão, olha, quem vai ligar pra Polícia Federal vai ser eu, pai. Não vai ser ninguém. Porque nós vemos uma história lá que nós temos que fazer duas vezes mais bonito que quem tá lá, tá ligado? Vai lá, vai favorecer, porra. Representar, meu irmão, é responsável. O salário tá da hora. Tá. Então é isso. Não precisa passar, não. Porque, tipo assim, o bagulho ainda é construir reinado aqui. É construir reinado após essa vida aqui. Então o bagulho é isso, cara. É da hora. Galera, eu acho que era isso, né? Acho que o meu mano tá na correria. Acho que ele vai ter que resolver alguns B.O.s hoje. A gente tá com a filhinha hoje, né? Aproveitando ela aí. Então a gente não vai demorar muito aqui, não. O cara tem que curtir a família, tá de folga. E mais uma vez, pai. Pai, obrigado aí, parabéns pela sua conquista aí. Nunca deixe essas paradas te abalar, não, tá ligado? Esse bagulho de internet aí, pai. Tá chatão, mano. Tá muito chato, mano. Qual é? Os caras... Ô, eu fico pensando, como é que os caras, mano, para, perde o tempo deles, para parar o tempo deles e comentar uma parada ruim? Eu já vi vários trabalhos de pessoas que realmente eu não achei interessante pra mim. Mas jamais eu vou lá comentar pra tirar o sonho do mano. Não que eu achei ruim o trabalho, mas não achei interessante, não me agradável. Fui pra outro lugar. Meu irmão, eu vou jogar uma palavra de, tipo, de má fé no teu trampo? Não, pai. Eu vou lá tirar meu tempo pra comentar uma palavra de boa fé no trampo de alguém que eu gosto, tá ligado? Mas a vida é isso, é não desistir. Saco, é ser feliz. Esse papo é real, né? É construir reinado aqui na terra, tá ligado? É construir reinado após essa vida aqui. Isso também não quer dizer que a gente tem que vir pra cá pra ter só o essencial, o básico, não. Tem uma frase na Bíblia que fala que o chão do céu é de ouro puro e diamante. Já falei com Deus várias dessas. Pô, Deus, na Bíblia ele fala que o chão do céu é de ouro puro e diamante. Eu vim pra cá pra quê? Pra só ter o básico, não. A gente vai ter o melhor. Eu sou teu filho, sou herdeiro disso tudo aqui. Estou com você, vamos embora. É isso, eu também estou correndo atrás do melhor. E já deu certo. E pode ter certeza que você foi influência disso tudo. Obrigado, galera. Tchau junto, monstro. Um grande abraço, deixa o like. É nóis. É nóis, até a próxima. Se inscreve, família, comentem muito aí, tá bom? Grande beijo, vamos marcar esses vídeos aí com mais frequência, pai. Com mais frequência. Beleza, vamos marcar mais uns rolês. Demorou. Quando você estiver de boa, né? Porque o cara nunca está de boa, hoje não tem que escrever. Dá a taca dele no pingue-pongue, ele não sabe jogar. Vou jogar no final do vídeo essa taca aí, viu? Valeu, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Vai ser zero, eu estou te falando. Na barriga não pode não. Não é campão não, Fabinho, é campão não. Olha, o meu querido é esse. Pode ser de zero. A gente tem que estar aí furado. Próximo, próximo. Não, não, não. Fazendo, fazendo o meu pão novo. Olha, gente. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tá gastando seis. Será que eu consigo apenas um? Seis. Vai, seis. Deixa eu estar devagar. Dá uma lapada nele. É, não pode, né? Sete. Dá uma pregada nele. Onde está mesmo? O cabelo tem reflexo, filho. E ele está lá mais, não está jogando de sangue não. Faz o outro do cara, ele está pitado. O cabelo tem reflexo não, porra. Olha. Acabou ele. Dá uma fregada nele. Olha. Olha. Olha, olha, olha. Já estou feliz, já estou feliz, já estou feliz. Não. Eu acho que o Gui é bem, a gente vai jogar o melhor do que você. Eu não, eu não, aí eu posso ter três mil e viroche. Tá, porra. Acabou? Eu não, eu não, eu não.